Olá pra você que tá cansado de procurar jogos do Dragon Ball no seu smartphone, tudo tranquilo? Bem, no vídeo de hoje eu irei facilitar as coisas para você. Hoje eu vou trazer os melhores jogos do Dragon Ball para celular. E não irei trazer apenas jogos leves, como alguns pesados. Mas a maioria dos games do Dragon Ball são os melhores dos melhores. Então sem mais enrolação, bora para a lista. Cara, pra começar nós temos esse incrível jogo que é simplesmente sensacional. Ele contém diversos personagens do Dragon Ball Z, Super e Heroes. Ele contém uma excelente jogabilidade, os gráficos também são bem bonitos e os efeitos sonoros são bem atrativos. Por ter essa aparência pixelizada, ele irá rodar em diversos celulares. Infelizmente ele não contém o modo história, mas por conta da variedade de personagens, você vai ficar boas horas tentando desbloqueá-los. Dragon Ball Legends Champion é um jogo muito leve que está disponível para download lá na Play Store. Ele não contém tantos personagens assim, mas em compensação ele te dará uma excelente jogabilidade. E para você que tem um celular humilde, não precisa se preocupar. O jogo vai rodar lisinho no seu smartphone. Você também pode notar que ele contém os personagens do Dragon Ball AF. Esse Dragon Ball é o mais pesado dos melhores jogos dessa lista, mas ele vale muito a pena de ser jogado, pois a imensa variedade de personagens e campanhas é muito bom. Você pode colecionar vários personagens desse jogo e cada um deles contém uma força diferenciada. Mesmo pesando tudo isso, o jogo é bem otimizado. Eu recomendo que ele seja jogado em celulares medianos para cima. Mesmo pesando 2 GB, com o passar do tempo ele vai ficar mais pesado. Mas dependendo do seu celular, a única coisa que ele vai precisar é de bastante espaço na memória interna. Os gráficos dele são seu forte, parecendo um jogo que saiu de um Xbox One. E ele não pode ser jogado com o celular deitado. Isso pode parecer uma desvantagem, mas não se engane, o jogo é muito bom e você vai ficar várias horas jogando essa maravilha. Agora esse Dragon Ball irá precisar de um emulador de Game Boy Advance, que é facilmente acessível lá na Play Store. O jogo não é pesado, facilitando com que ele seja jogado no seu smartphone. O modo história é muito boa. A jogabilidade é diferenciada e os gráficos até que envelheceram bem com a época. As transformações dos personagens são separadas nas seleções deles. E o bom é que dá pra jogar com seu amigo que tiver o mesmo emulador e o mesmo jogo. Caso você não esteja satisfeito com apenas alguns personagens do Dragon Ball Z, ele também contém umas modificações que estão espalhadas aí pelo YouTube ou pelo próprio Google. O melhor disso tudo é que ele também contém uma continuação que é muito boa. Quem sabe eu trago ela no próximo vídeo. E esse daqui é um jogo muito bom que vai fechar com chave de ouro. Ele contém várias modificações, mas a minha favorita e mais jogada é uma que é idêntico ao Dragon Ball FighterZ. Dependendo do game que você vai baixar, o peso do app será diferente. O padrão é lá na casa dos 184 MB até uns 367 MB. Mais ou menos por aí. O jogo contém uma ótima quantidade de personagens, os cenários são lindos e nostálgicos. A jogabilidade pode ser um pouco confusa, mas com o passar do tempo você vai pegando o jeito. O bom disso tudo é que por conta das modificações, ele contém diversas versões que pode rodar em vários celulares humildes. Então se o celular for fraco, você pode pesquisar pelo YouTube ou pelo próprio Google que você irá facilmente encontrá-lo. Se você gostou dessa lista, deixa o like e muito obrigado por assistir. Valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!